O Digitalks, ele fala sobre a economia digital e a ideia que a gente trouxe durante essa manhã toda, muito conteúdo falando principalmente do mercado de negócios digitais, mas muito do B2B, de mercados específicos, de tecnologias, de dados, mas a gente ainda não havia falado sobre o mercado de health, sobre o mercado que querendo ou não está passando por uma transformação digital muito grande e que impacta diretamente todos nós como consumidores e população de profissionais. E eu estou aqui com o Fábio Salatino, tudo bem Fábio? Tudo bem Marina, obrigado pelo convite. O Fábio ele é vice-presidente da Valtech, esteve em palco agora pela manhã também e o Fábio estava falando sobre criando experiências completas de HCP. E a minha primeira pergunta para o Fábio foi, o que é HCP Fábio? E aí eu vou estender para vocês também, porque eu acredito que vocês também queiram entender sobre isso. É Marina, não é muito simples, HCP é um termo utilizado na indústria farmacêutica, só quem é da indústria realmente conhece. A HCP é Healthcare Professionals, são todos os profissionais que estão envolvidos com o tratamento de saúde, de pessoas, então são os médicos, são enfermeiros, enfermeiras, dentistas, anestesistas, todo o ecossistema que tem profissionais que tratam da saúde, eles são tidos como HCP. Hoje na indústria brasileira, nas indústrias, não na brasileira, mas no mundo, é muito focado o HCP ainda no médico, no doutor. Então é algo que nós estamos transformando também, porque a influência do enfermeiro, do anestesista, do dentista também é grande para a prescrição, para o uso dos medicamentos das indústrias farmacêuticas. E como que constrói todo esse ecossistema? Não é fácil. Imagino. Eu posso dizer, a gente tem, a gente atende as maiores farmas do mundo, né? Isso é um desafio para todas. Por quê? A indústria farmacêutica é uma indústria muito madura, né? Ela já tem um modelo de negócio que funciona há muito tempo, ela é baseada nos representantes de vendas, né? São os HAPs, que a gente chama na indústria farmacêutica, são as pessoas que vão no médico, passam a informação técnica, faz aquele... Os promotores, né? Os promotores de venda, exatamente. Faz a... tem outro termo que agora sumiu. Tem outro termo, né? Também agora. Sumiu. Mas são eles que fazem muita interferência e influência para o médico prescrever o medicamento da indústria. O que está se mudando? A indústria quer ser uma ferramenta de trabalho para o HCP. Só que, como foi construído há séculos de relacionamento, as coisas funcionam desse jeito, o portal HCP que foi criado, o portal para HCP que foi criado há 5, 10, 15, 20 anos atrás, continua igual. Ele não evoluiu. É um portal único? Não. Cada indústria tem o seu. Tem o seu. Por exemplo, o Sanofi, Pfizer, GSK, cada indústria tem o seu portal de HCP. Lá eu entro como médico, me cadastro, faço... Isso é importante. O opt-in, né? Eu entro lá e dou para a indústria se comunicar comigo. Então, tem que ser soft, né? A entrada da pessoa. Tem que ser cinzas. O que acontece hoje? Não é. O portal é antiquado, é difícil. Então, não tem médicos entrando. Quando ele entra, não tem um relacionamento frequente e importante e valioso para o médico. Então, a gente está justamente nesse desafio. Como tornar isso valioso para cada uma dessas indústrias e para o médico? E isso envolve a indústria toda, né? Vocês precisam pegar o guarda-chuva da indústria para trabalhar diretamente o portal como um todo. É como se fosse uma transformação digital? Exatamente. É uma mudança de mindset dentro da indústria que a gente fala, mas a indústria farmacêutica é grande, né? Mas dentro da companhia é uma mudança de mindset. Por quê? Tem esse pensamento de vou fazer a melhor solução com foco no que eu já conheço. Ah, eu sei o que o meu médico é. Eu sei o que ele precisa. Aí eles colocam isso para rodar. E não é verdade. Se você não tiver uma mudança de mindset, trazer o modelo de... Virou moda, né? Eu sou designer de formação, né? Trazer esse design thinking para um negócio. Não é só a metodologia para a metodologia, mas entender de fato, passar pelos processos, fazer a partir de testes, viabilização. Entender o ecossistema digital que já existe dentro da companhia. É um trabalho bem pesado, bem difícil de ser construído. Por quê? A indústria quer resultado imediato. Então eu pego isso, coloco o portal amanhã no ar. Check. Minha meta foi a cumprida. Eu resolvi meu problema hoje. Mas não é assim. Porque amanhã o médico não vai usar. Você resolver o problema hoje, mas amanhã você vai criar um novo problema. E a gente tem ajudado os maiores players, as Big Pharma, em como desenvolver isso. E temos desenvolvido os grandes portais. O maior portal HCP da América Latina, a gente que desenvolveu para uma indústria, que por termos confidenciais de contrato, a gente não pode abrir. Mas a gente que desenvolveu o maior portal HCP da América Latina. E dentro da indústria, dessa empresa, ele é o terceiro maior portal no mundo. Que demais. Então funcionou muito bem a nossa metodologia e a gente atende isso no mundo inteiro. Legal. E como que você proporciona, até mesmo entrando nessa questão do criar experiências, que você mencionou na sua palestra, como que a gente traz esse processo de experiência numa inclusão dessa para a indústria? Ele é constante, como você está mencionando? Existe uma virada de chave? Você precisa envolver várias áreas da empresa? Como que se dá esse processo em si? Normalmente, o processo inicia com a área de inovação, que já é um erro, né? Tem uma área de inovação. A inovação tem que ser dentro da companhia. Mas é um momento que nós estamos transformando o modo de pensar. Mas a área de inovação tem esse desafio. Ah, implementa agora uma nova plataforma, vou fazer, pode ser Adobe, pode ser Salesforce, pode ser Comercialize, Optimize, qualquer uma dessas plataformas que eu tenho no global, implementa lá no Brasil e faz meu portal em cima disso. Começa a ser assim. Aí a gente tem o que? Com a área de inovação. Mas para que você quer? O que você quer alcançar? Como você vai medir isso? Qual é a autonomia dentro da plataforma que você tem? O que o médico quer de solução? E a gente começa a fazer perguntas. Eles veem que não sabem nada do que precisa para construir o portal. E aí a gente começa nessa fase. Como eu falei na apresentação, eu uso a Pixar como exemplo. Pixar foi uma empresa que foi construída para desenvolver soluções digitais para a indústria de cinema. O que eles viram? Cara, não é a solução digital que faz, de fato, o meu filme ser o melhor. Eu coloquei até um trechinho do Toy Story. É um trecho que eu sempre choro, todo mundo sabe. É onde estão todos caindo numa fornalha do Toy Story 3. E aí acontece, todo mundo conhece. Por que isso? Não é a tecnologia. O efeito especial é ótimo, tudo maravilhoso. Mas a história está, o coração está criado lá no início. Eles sabem por que tem isso acontecendo. E é isso que a gente provoca na indústria farmacêutica. Não adianta você criar, até a coração, a indústria farmacêutica, colocar depois, mas enfim. Não adianta você pegar, criar um corpo e depois, com o corpo pronto, você coloca o coração. O Frankenstein não ia ser... O Frankenstein se ele tivesse o coração antes. Adorei essa analogia. Cai bem para a indústria farmacêutica, né? Ficou... Ficou meio macabro, né? Mas tudo bem, colocar o coração depois. Mas o projeto de um portal HCP é justamente isso. Tem que saber o porquê. Você quer saber o coração daquele. O que encanta o seu médico? O que encanta o seu HCP? E não é encantar igual o Toy Story. Tem outro tipo de encantamento. Não é fazer ele ficar comovido assistindo o portal. Mas o que encanta ele de fato? E a gente busca essa construção junto com a indústria. E você falou, envolve todas as áreas. Porque envolve legal. Porque legal não quer correr risco na indústria farmacêutica. Um erro na indústria farmacêutica, você vai... É muito gráfico. Bilhões de dinheiro. Independente da moeda, é bilhões que você pode colocar na mesa ali para perder. E, pior, vidas que você pode também prejudicar. E até mesmo matar, né? Então, assim, como que eu faço isso? Porque um portal não vai matar a vida. Mas um erro, um uso errado do medicamento que eu coloquei dentro tem uma consequência grande que pode acontecer em diversas pontas da... Então, o legal tem que estar dentro. Compliance tem que estar dentro. Os órgãos reguladores têm que ser envolvidos. Você tem que submeter para aprovação. Então, jurídico é muito importante. Financeiro também. Eu vou investir porque um portal, você criar um portal rapidamente, você gasta duas paçocas, né? E agora, para fazer um portal de fato, ele é muito mais caro. Eficiente, né? Ele é muito mais caro. Ah, não vale a pena. O que você espera desse portal? A hora que você traz para a mesa cálculos, você traz para a mesa... Eu não gosto de falar ROI, porque aí vão querer medir o ROI tradicionalmente. Mas o retorno sobre o seu portal ali, como que você vai medir isso? A gente traz desde a área de discovery, como eu vou misturar isso? O que é importante? E a gente traz de fato a financeiro para saber e apoiar, legal para apoiar, os médicos para saber o que eles esperam de fato. A área de inovação já está desde o início, mas as BUs, as unidades de negócios, têm que estar envolvida, porque eu sou oncologia, o meu representante já está, meu médico já compra de mim, eu sei, mas e os médicos que vão entrar agora? Como que ele vai fazer parte da sua carteira de médicos? Ah, é, não, isso daí eu não pensei. Então começa a trazer eles também para o jogo e todo mundo fica envolvido, todo mundo apoia. E aí tem condições de investimento, budget para isso, tempo para fazer isso direito e todo mundo alinhado, que não é colocar o portal no ar, que ele vai estar pronto. Existe um plano de ação ali por trás também de tudo isso, né? Depois dele pronto, como eu vou atuar em cima dele, né? Lembrei do nosso nome, propagandista. Propagandista, 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 exatamente. Nossa, veio aqui na minha cabeça. Legal, Fábio, para fechar esse assunto, você mencionou muito desse núcleo que precisa se abraçar e trabalhar nessa composição. Em time, como que isso acontece? Acredito que tudo isso também dependa muito do nível da importância que esse projeto tenha dentro da indústria. Mas a partir do momento de pegar essa questão, como você está mencionando, de uma indústria que tenha que talvez dar um pouquinho o passo atrás e ter que organizar uma equipe toda para poder fazer realmente um estudo, até um portal estar no ar para que isso rode de uma forma eficiente? Um time para isso médio que vocês trabalham hoje no dia a dia? Sim, eu posso usar o exemplo desse maior portal que a gente construiu. Eu quase perdi o emprego na Valtech, né? Eu tive que explicar para o CEO na França por que nós estávamos fazendo isso. que foi justamente, preciso do portal amanhã no ar. Não amanhã, mas era daqui a dois meses, um mês e meio. Aí a gente foi entender o porquê colocamos aí, eu conversei, não envolve todas as áreas de início, ficou a área de tecnologia. Conversamos com eles, falamos, ó, isso daqui é importante você fazer isso, 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 construir. Ah, mas eu não tenho condições de fazer isso agora, eu preciso do portal, eu não tenho como fazer uma RFP para vocês entrarem e fazer. Eu falei, não, deixa comigo. Coloquei o time da Valtech, eram, acho que, oito, quase dez pessoas com a parte de gestão trabalhando para construir uma POC. Quando eu paro dez pessoas, eu deixo de faturar dez pessoas dentro da companhia. Aí o Iara perguntar para mim, eu falei, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E aí, resumindo, nós colocamos a POC, foi mais ou menos uns vinte dias para colocar uma POC no ar, sabendo o que era necessário para provar que o conceito funcionava. E depois a gente começou a parte de discovery para construir as outras hipóteses, validar. Colocamos no ar em, deu uns nove meses o portal estava no ar, mas não estava 100% pronto. E até hoje nós temos, durante esse processo, trabalhou um time grande, dez meses estava no ar para o portal, trabalhou um time grande nesse período. E de lá para cá, já se passou, acho que nos passou três anos e meio, quase quatro anos. Nós temos vinte pessoas fixas trabalhando no portal para desenvolver cada vez mais funcionalidades, mais resultado, mensurar e mostrar resultado para a companhia, desenvolver isso e gerar valor para o HCP e, não alocado 100%, 60 pessoas que trabalham nesse portal. Então, assim, foram dez meses para colocar no ar, mas quase cinco, quatro anos, três anos e pouco para deixar... E um núcleo crânio não dedicado ali também, que está em andamento. Porque, assim, dez meses você coloca no ar, coloca, é o melhor? Não vai ser. Não vai ser. Tem toda aí uma maturação, evolução. Exatamente. Muito obrigada, eu acredito que eu aprendi um pouquinho agora. É, eu também aprendi bastante. Obrigado, Marina. Muito obrigada, Fábio. E, gente, é o que vocês estão vendo, projetos, nós que estamos no dia a dia lidando com essas coisas, eles não acontecem de um dia para o outro, principalmente se é uma empresa que não tem uma estrutura ainda pré-montada para isso. Então, tenha toda a leva de planejamento, de entendimento, para que tenha aí uma eficiência bacana do trabalho a ser executado lá na frente. Mais uma vez, obrigada, Fábio. Obrigado, eu agradeço, Marina. Show de bola. Muito obrigada pela oportunidade.